Olá pessoal, bom dia! Eu estou em uma lavoura de sorgo granífero e esse é o híbrido Nugren 430 Danucid, que inclusive é a empresa que mais se preocupa e mais investe em sorgo no país. Hoje vou fazer um vídeo bem rápido sobre dessecação de sorgo granífero, como que a nível de campo eu consigo identificar que uma lavoura de sorgo está em fase ideal de dessecação pré-colheita. Primeiramente nós vamos dividir a panícula de sorgo em três partes, terço superior, terço médio e baixeiro e quando os grãos da parte de baixo da panícula, da parte baixeira já estiverem desmamados ou seja, já tiverem atingido a maturação fisiológica, quer dizer que a gente pode dessecar a lavoura sem problema nenhum. Então está aqui, quando a gente identifica esses pontos pretos, essas partes mais escuras, na parte de baixo do grão ou seja, na parte que une o grão a gluma, quer dizer que a gente pode dessecar sem problema algum e sem afetar o mais importante que é a produtividade final. Um ponto muito importante é que quando a gente desseca uma lavoura de sorgo, a gente também elimina, a gente mata as plantas de sorgo e evita sim que essa palhada continue absorvendo os nutrientes do solo. Somado a esse teste prático de campo, a gente também aferiu a umidade da lavoura, ela está com 21% de umidade então o que nos dá uma tranquilidade muito boa para recomendar essa dessecação que no caso vai ser feita com 3 litros por hectare de glifosato. Tá ok? Essa foi mais uma dica de manejo no CID e desejamos a todos uma excelente colheita. Música